Tudo bem? Um vídeo diferente hoje, quem vai conduzir uma parte dele é eu. Espero que todos estejam bem. A Mayra, devido a pandemia, todas as coisas que vem acontecendo no mundo, ficou meio difícil de fazer o chá de bebê dela. O modo que está adotando hoje, que está vendo muito acontecendo, é o tal do chá reata. Ela nem sonha. Fui hoje de manhã fazer uns reparos na nossa casa nova, que está em processo de reforma. E voltei para casa. Tenho horário marcado para três e meia, estar retornando para casa. Agora eu inventei uma situação aí, porque ela é muito esperta, muito inteligente. Então eu já venho há duas semanas, venho aí armando tudo. Aqui está o carro, eu não vou sair com ele, vai ficar aqui. Então eu vou ficar com o pendrive e as músicas que vão ser usadas. Não levo muito direito com as câmeras. Isso aí não é minha praia, mas ela entende muito disso. E tomara que tudo dê certo. Vou passando mais detalhes para vocês. Até então a gente vai na... Vou inventar uma desculpa que a gente vai na casa e tal. Para ela se arrumar aqui rápido e tal. Para ver como ficou. E vou ganhar tempo, né? Aí depois eu mostro mais detalhes para vocês. Tá bom? Vem comigo. Galera, tudo bem? Hoje a gente vai gravar o vídeo da Mayra do Chá Carreata Surpresa. Então vem com a gente, vamos acompanhar. Isso é muito emocionante. Vamos lá. Um mês e o tempo voa, eu já sou. Mas ainda nem descobri. São dois e chega perto, mas você ainda é. Pequena demais, né? Três meses e o tormento, esse meu sofrimento... Eu quero... Fala alguma coisa para a Valentina, tia. Tia, tia, tia. Ai, meu Deus. Falou alguma coisa para a Valentina. Valentina, eu queria que você nascesse hoje. Porque você é muito linda e pequenininha. Fala alguma coisa para a Valentina, Elô. Eu vou brincar com você. Fazer action. Eu, você e o Bernardo. Eu sei que a ansiedade é quase um meninigo, mas você não é. Cala. Então, por favor, ver se fica na minha vida. Eu a quieto, não é só o nosso não. Será a tempestade em todos os medos. E era um momento, eu até já me esqueci. Eu ainda não te tentei, se te conheci, direi, mas já posso te sentir. Enquanto você cresce aqui dentro, você já deve ser linda, nem preciso te ver. Eu tenho tempo. Eu choro e fico aqui para ti, que é até cheia de dor. Saiba que eu amo você. E quando chega o sexto, todo mundo já vê que eu já não ando sozinha. No sétimo, você já tem o ensino com seus nomes. Meu amor, você é só minha. Se era a tempestade em todos os medos. Se era um momento, eu até já me esqueci. Eu ainda não te conheci, nem te conheci, direi, mas já posso te sentir. Enquanto você cresce aqui dentro, você já deve ser linda, eu nem preciso te ver. Como você está se sentindo com esse momento? E você, Madrola? Ai, que lindo! Você vai me acordar. Não, eu cheguei aqui, eu olhei isso aqui, daí eu fiquei... E eu... E eu... E eu não vi nada. O teu primeiro...